Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart Até que virei macho e comprei Mortal Kombat FW E3 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 Ok, você ganha! Eu vou fazer o que você está fazendo! Aaaaaah! Aaaaaah! Liu Kang wins flawless victory fatality. Aaaaaah! 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 Liu Kang wins flawless victory fatality. Aaaaaah! Aaaaaah! Liu Kang wins flawless victory! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Liu Kang wins flawless victory. Friendship Friendship Liu Kang Flawless Fatality Liu Kang Liu Kang Shows mercy Finishing Liu Kang Wins Flawless Victory Animality She wins Fatality No 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 Abora 300 aparece o boneco eu não conheci